E olha só, hein? A polícia tá investigando se houve negligência no caso da mulher que foi parar na UTI depois de um procedimento estético. Lembra que a gente trouxe esse caso aqui ontem? Inclusive a Jaqueline entrevistou o marido da vítima, o ex-marido dela, que hoje tá cuidando dela já que ela estava no hospital. Parece, né, Jaque, que ela teve uma melhora. E também a Jaqueline vai trazer agora essa investigação, porque parece que a polícia investiga se também outras mulheres em outros estabelecimentos também tiveram problemas a utilizar esse tipo de produto. Boa noite, Jaque. Conta tudo pra gente. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui na porta do 2º DP, no Urias Magalhães. Essa investigação de todos esses casos, de todos esses casos aí, estão com a delegada Emília Podestar. Daqui a pouco ela vai falar com a gente como estão sendo as investigações aí relacionadas a essas clínicas, né? Ontem a gente falou de uma no Urias Magalhães, agora já tem uma outra no Garavelo. E a informação que a gente tem é que a delegada Emília Podestar, hoje, ela já conversou com o ex-marido, né, da Betânia, que é o Cláudio, aquele que a gente falou aqui ontem. E também falou com um amigo, que é aquele amigo que pegou a Betânia no cais e levou ela pra aquele hospital particular. As investigações continuam, a boa notícia é que a Betânia teve uma pequena melhora, né, continua lá, né? Ela foi esturbada também, ou seja, ela foi esturbada, tiraram o tubo dela, ela não tá mais na situação que ela estava, tá melhorando. Mas aí hoje veio essa notícia, né, de que outras clínicas também estão com esse problema, com pacientes que sofreram aí após colocar esse ácido. Ao nosso lado aqui estão dois advogados, a gente vai falar agora com o Guilherme do Amaral, ele está representando a clínica, outra clínica. Essa lá do Garavelo, né, que a gente tá falando desde ontem, o da Betânia, fica aqui no Urias onde a gente está. Mas essa é do Garavelo, é uma outra situação, porém muito parecida, né? Boa noite pra você. O que vocês já descobriram até o momento em relação ao que aconteceu? Boa noite, Branquinho, boa noite, telespectadores. Nós trouxemos aqui todas as informações pra delegada, nós trouxemos os produtos que foram aplicados pela profissional da clínica lunar na paciente. Ressaltando, Branquinho, que não há uma aplicação errada por parte da clínica, mas sim tudo que linka as clínicas e o que está despertando a curiosidade da delegada é um único produto, porque todas as clínicas utilizaram o mesmo produto. Vale ressaltar que as amostras que nós trouxemos e também a outra clínica trouxe, foi encaminhado para perícia. A polícia técnica científica vai apurar o que tem dentro daquela situação, se realmente o que está no rótulo, o que está na caixa, é sim o verdadeiro composto. E assim nós vamos descobrir o que aconteceu, porque o que está causando essa embolia pulmonar é um dos componentes que se chama hidroxapatita e ácido hialurônico. É isso aí que está causando. E esses componentes, eles vieram desse mesmo produto que foi aplicado nas pacientes. Vocês estão falando que é o produto. Tem uma suspeita aí, segundo por parte da família da outra pessoa, que não é sua cliente, que não é sua situação, que poderia ter colocado, comprado um produto e aplicado outro. Essa também é uma suspeita desse outro caso? Não, no nosso caso, essa suspeita não há. Mas em relação a esse medicamento? Sim, nós temos a suspeita pertinente ao medicamento. Não tem um segundo produto, uma segunda utilização, não. Dentro dessa situação, não há essa mínima suspeita. Esse produto, vocês compraram onde? De onde que é essa empresa? Essa empresa, ela é de São Paulo, tem uma loja aqui dentro de Goiânia. Houve um evento na semana passada, dentro de um hotel, em que o próprio laboratório fez. Dentro da caixa do produto, há os números do registro da Anvisa. E a delegada vai apurar se aquele registro da Anvisa que está no produto é, sim, o registro verdadeiro. Se aquele registro que está na caixa corresponde, se ele não corresponde a um segundo produto. Se aquele produto que foi vendido agora, nesse evento, na semana passada, onde não se sabe quantas caixas foram vendidas, se esse produto corresponde ao mesmo produto que era vendido pela marca há meses atrás, isso tudo, a perícia vai levantar. O advogado, a questão desse medicamento foi vendido numa feira, mas vocês já usavam ele antes? Então, esse medicamento já era utilizado pela clínica há alguns meses. Não só pela clínica que nós representamos, mas sim por diversas clínicas dentro da Grande Goiânia e pelo Brasil afora. E o que aconteceu é, essa nova venda, essa remessa, que apesar de conter o mesmo número do lote, ele veio de uma... como que fala? Ele veio mais leitoso, tudo... Textura diferente. Uma textura diferente. E isso aí que está despertando a curiosidade da delegada, do Instituto Criminalística, porque precisa se apurar. Se não houve aproveitamento de lote, se não houve qualquer outra situação, isso aí a polícia vai trazer à tona. Lá nessa clínica que você defende, são quantas vítimas? Lá nessa clínica nós temos a ciência de uma única vítima. Como é que essa pessoa está? Na verdade, a gente não pode tratar como vítima. A gente tem um único paciente que foi internada, ela ainda está internada, está melhorando, ela já teve toda uma evolução de melhora. E hoje está sobre acompanhamento, a dona da clínica está prestando todas as informações necessárias. Então, sim, nós estamos realmente acompanhando. Vocês já tiveram informações de que outras cidades, outras clínicas também estão passando por isso? Nós temos a informação, foi chegada a delegacia, que outras pessoas também passaram pelo mesmo problema, porém não registraram ocorrência. E é isso que está despertando todo um receio frente à situação. Por quê? Nós não temos, quantas caixas foram vendidas, nós não temos nada de informação. Valeu, obrigada. Branquinho, se tiver alguma pergunta para o advogado, melhor dizendo, daqui a pouco a gente vai entrar com a delegada. Isso, Jaque, daqui a pouco, já pode chamar a doutora e a delegada, daqui a pouco a gente volta com a Jaqueline Mendonça.